Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai e no vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês esse arquivo PSD com logo aí do Avengers para vocês customizarem. Eu coloquei o TP aqui com duas letras, mas o ideal é só deixar uma letra. Eu vou mostrar para vocês que fica bem melhor o visual. Para você fazer o download desse arquivo PSD, o link está aí na descrição do vídeo, é só clicar para você baixar o arquivo zipado. Aí quando você terminar de baixar é só descompactar o arquivo e lá dentro vocês vão encontrar as fontes que são utilizadas nesse arquivo PSD e o arquivo PSD. Sugiro que vocês instalem a fonte antes de abrir o arquivo PSD. Com a fonte instalada no computador de vocês é só abrir o Photoshop, vai lá em File, escolhe a opção Open, clica lá em cima do arquivo PSD e depois clica em Open novamente para abrir o arquivo aí no seu Photoshop. Assim que ele estiver aberto é só entrar aqui no painel de layers. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop é só entrar aqui em Window e aí escolher a opção Layers. Na hora que você fizer isso vai abrir o painel de layers e aqui dentro do painel de layers vocês vão encontrar essa layer marcada em verde. Ela é responsável por esse texto aqui, então se você quiser alterar esse texto é só clicar duas vezes em cima da miniatura dessa layer, essa layer aqui que é um Smart Object. Cliquei duas vezes, abri a layer e aqui dentro a gente tem uma layer de texto que é esse texto aqui e essas duas layers que contém esses shapes aqui que a gente pode ajustar. Então para a gente alterar esse texto é só selecionar aqui a ferramenta Horizontal Type e aí a gente seleciona aqui o texto e escreve o que a gente quiser. Vou colocar o A aqui do Avengers, vou dar um Command e Enter para finalizar a transformação, vou selecionar aqui a ferramenta Move e aí vou deixar o Shift pressionado e vou clicar algumas vezes na seta para a direita. Coloquei aqui, vou ajustar esse outro shape, que é o shape que está aqui do lado esquerdo. Deixa eu dar um... Ele alterou aqui a ferramenta. Vou alterar. Vou colocar aqui esse shape. Jogar ele aqui mais para o lado. Bom, aqui está bom para mim. Vou fechar esse documento. A hora que eu fechar o documento ele pergunta se eu quero salvar. Eu clico aqui em Save. E aí a gente aguarda o Photoshop salvar esse documento e atualizar o Smart Object para a gente. Assim que ele terminar de atualizar o Smart Object, ele volta lá para o documento principal e já aplica todos os efeitos em cima do texto, como vocês podem ver aqui. Como eu disse para vocês, com uma letra fica bem melhor o visual. Eu coloquei duas lá só para exemplificar para vocês, para vocês verem como fica. Mas com uma letra fica bem melhor. E como vocês viram, muito fácil de customizar, de aplicar os efeitos. Não tem grandes dificuldades. Vou mostrar aqui para vocês. Dentro do painel de layers, se vocês quiserem customizar o resultado final desse arquivo PSD, vocês também podem mexer em várias coisas. A gente tem aqui um folder responsável pelo lens flare, pela poeira que tem ali no fundo de textura. Vocês viram, tirei o lens flare daqui. Então a gente pode ativar, desativar esse lens flare. Abrindo aqui o folder, vocês encontram os efeitos. Então dá para você mover, se você quiser, dá para a gente tirar esse efeito daqui e jogar ele mais para baixo. Dá para a gente fazer várias coisas interessantes aqui. Ele acabou movendo aqui um outro efeito. Se eu quiser mover o efeito todo, é só selecionar aqui o folder. E aí a gente move aqui com mais exatidão. Coloca o efeito onde a gente quiser. Tem os efeitos aqui que são aplicados dentro do texto. Tem os folders aqui responsáveis. Tem os efeitos de 3D aqui também. As texturas que foram aplicadas. As layers. Aqui em cada layer você tem algumas layer styles que também dá para customizar. É só clicar duas vezes em cima da layer style que você quiser customizar. Abre aqui a caixa de layer style. Você customiza os valores. E ele aplica no seu texto. Outra coisa aqui também. Vou fechar aqui esse folder. A gente tem também esse efeito de poeira aqui, de fumaça que tem aqui no fundo. E a gente tem a última layer aqui, que é a layer do fundo aqui, com a cor do fundo. Então resumindo, é isso aí o arquivo PSD de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixa aquele joinha aí. Compartilha nas redes sociais. Marque os amigos. Comentem. Se você não conhece o canal ainda e não está inscrito, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. A gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. E se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage do Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer. A gente tem mais de 1.100 vídeos. Tem muita coisa aí bacana para vocês se aprofundarem em Photoshop. Todos os dias eu publico dois vídeos. Um no começo da tarde, outro no final da tarde. No começo da tarde é sempre um vídeo voltado para o Photoshop, um tutorial, uma dica, uma indicação de download. E no final da tarde é sempre um vídeo indicando um site interessante para quem trabalha com design. Se você estiver vendo esse vídeo pelo canal do YouTube e quiser conhecer a nossa fanpage, o link está aí na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem o link para o nosso blog, para as nossas redes sociais e para a nossa página lá no Hotmart, onde a gente vende algumas Actions para o Photoshop. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoio está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Abraço!